Ao longo dos anos, o trigo vem perdendo espaço nas lavouras do Rio Grande do Sul. Mas se a cultura é tão importante dentro do sistema produtivo, como torná-la rentável para o agricultor continuar plantando? Foi a partir do questionamento de um produtor do Rio Grande do Sul que a Biotrigo foi buscar respostas na pesquisa. A ideia era produzir um material específico para a produção de silagem durante o inverno e que servisse como alimentação, tanto para o gado de corte como de leite. Daí nasceu a Tebio Energia. A cultivar tem ciclo mais curto, não possui aristas e por isso não fere o trato digestivo dos animais. Tem boa produção de biomassa, qualidade nutricional e ainda é fácil de conduzir na lavoura. São trigos exclusivos para alimentação animal. A gente tem dois materiais hoje, o Tebio Energia 1 e o Tebio Energia 2. São materiais que não têm a presença diarista, aqueles pelinhos na ponta da espiga. Então, esses são materiais destinados exclusivamente para corte de planta inteira, para fazer a silagem ou o pré-secado. Então, você vai conseguir fazer isso uma vez. Ele vai te dar um prazo de 80, 90 dias para você fazer pré-secado, 110 a 120 dias para você fazer silagem. Então, você vai aumentar a capacidade de alimento conservado, produzido num período de inverno, onde a gente tem bastante área ociosa. E a qualidade da forragem desses materiais é excelente. A gente tem vários resultados e muitos adeptos já a essa nova tecnologia. Resultados testados e aprovados nesta fazenda em Cochilha, no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Depois de várias safras consecutivas na tentativa de produzir alimento de qualidade, parte da silagem feita de azevem foi substituída pelo trigo. A silagem de trigo, ela é uma silagem, primeiro de tudo, extremamente fácil de fazer. A chance de nós fazê-la certa é muito maior do que a silagem de azevem. Nós achamos uma excelente alternativa para inverno, né? Além do que as produtividades por hectare, que são incomparáveis. Uma alternativa nova que nós temos, eu acredito que deva se difundir bastante aí pelo Brasil. A gente pretende dobrar a área para o próximo ano e diminuir bastante a área do pré-secado de azevem. Das 1.200 cabeças, 470 estão em lactação. Mas a intenção do criador é aumentar ainda mais a produção. Faz um ano e pouco para cá que a gente modificou o sistema de criação de terneiras. Nós estamos com um volume de gado jovem muito grande e isso nos deixa bastante satisfeitos para os próximos dois a três anos aí de aumentar as vacas em ordem. A terceira vacação que a gente fez foi bem positiva na adaptação dos animais e palatabilidade. Ele mesmo sendo uma silagem, ele tem uma matéria seca aí em torno de 34%, e isso a gente acredita que favorece, sim, a palatabilidade. E isso foi observado na aceitação dos animais pela dieta no período. E não é apenas na região sul que o trigo Tebio Energia faz sucesso entre os pecuaristas. Os resultados são tão positivos que uma nova cultivar com ciclo precoce vai estar à disposição dos produtores em 2019. O trigo foi adaptado para cultivo em regiões de clima mais quente, como o norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Um trigo que a gente colocou o nome de Lennox, é um trigo exclusivamente para pastejo. Então, dependendo do manejo e investimento que o pecuarista usar nessa forragem, para a produção dessa forragem, pode ultrapassar o número de quatro pastoreios, quatro vezes o pastejo. Então, isso é muito interessante porque quatro pastejos você consegue mais de três meses oferecendo forragem para os animais. Ano passado, vários testes que a gente fez com produtores, o Tebio Energia 1, ele aumentou na média de 1,3 a 1,6 litros por vaca dia. E esse ano a gente está conseguindo com o Lennox a mesmo resultado. Então, o trigo realmente tendo um incremento muito importante na produção e também na qualidade da produção de leite. Tchau. 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 Tchau.